Que governador Valadares é quente, todo mundo sabe. Mas o calor deste verão está castigando. E como será que as pessoas estão se virando para amenizar o calorão? Para amenizar o calor eu uso um ventilador com climatizador, que ele tem aquele sistema que joga água. Tem que chegar em casa, ligar o ar até com antecedência, antes de deitar para que o quarto espinhe um pouco, senão não tem como dormir. Basicamente em casa é ar-condicionado, não tem muito jeito. E bebe água o dia todo, chega de noite, já tomou três litros de água. O recurso está sendo esse. É só sentir o calor e passar mal o que está acontecendo com a gente. O calor está demais. O ar-condicionado está vendendo tanto que o produto já está em falta na cidade. Na loja do Tiago não tem mais aparelhos de pronta entrega. Aqui as vendas de janeiro cresceram 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A demanda veio demais esse ano. O calor está bem forte mesmo, está tirando até o fôlego da gente. Mas a gente acredita também que Valadares é uma cidade bem diferente das outras, em questão de clima. Então tudo aqui chega muito mais forte, a sensação térmica é bem alta mesmo. Mas está assim, está faltando aparelho, não tem. A gente está trabalhando hoje só com pedido mesmo. Está demorando de três a sete dias úteis. Chegando com cinco, mas a gente tem que respeitar o distribuidor. E alguns eletrônicos também, por exemplo, transformador de energia, também está faltando. Está complicada a situação. Em janeiro de 2019, Minas Gerais registrou o maior consumo de energia dos últimos sete anos para o mês. Isso é um reflexo do calorão que está fazendo mesmo. Com o tempo muito quente, as pessoas usam mais o ventilador, o ar-condicionado, geladeiras, aumentando assim o consumo de energia. E a matemática é certa. Quem gasta mais, paga mais caro. Mas o líder de negócios da CEMIG garante que com atitudes simples é possível economizar na conta de luz. Começando pela compra dos equipamentos. Todo equipamento chamado de linha branca, tanto geladeira, como ar-condicionado, fogões, todos os equipamentos, ele é contemplado pelo IMetro, que vai mostrar a tecnologia daquele equipamento. Ele vai produzir o mesmo efeito, muitas vezes, de um outro equipamento, da mesma família, geladeira, de outra geladeira. E vai mostrar aquelas empresas que investiram em tecnologia, cujo equipamento vai te proporcionar o mesmo resultado, mas gastando menos energia. Então, esses equipamentos, eles têm um selo chamado selo do Procel. E nele já vai te mostrar, na utilização normal dele durante o mês, qual que é o consumo de energia que vai resultar no final do mês. Então, a gente chama muita atenção para a geladeira. Evitar a abertura desnecessária. Quem sabe alguns itens lá, que seria talvez a água colocada lá de fora para a criança não precisar abrir a geladeira, muitas vezes. Manter uma geladeira organizada, que é isso. No café da manhã, já saber na hora que abrir o que vai pegar, na hora do almoço o que vai ser apanhado. Então, essa organização vai propiciar também economia. E no mais, é o tempo de utilização. No caso do ar-condicionado, a gente recomenda primeiramente, durante a instalação, procurar, se possível, um ponto onde não vai ter tanta incidência solar sobre o seu mecanismo, que vai gerar lá o ar. E também não estar atento a fechar as portas. E também ligar no momento, realmente, que você vai utilizar. Não ficar ligado aleatoriamente, sem necessidade. Isso serve também para um ventilador. Muitas vezes a gente presencia, em muitas casas, um ventilador ligado, sem ninguém estar no ambiente. Então, está jogando energia fora. Ah, o Tiago também tem uma dica muito valiosa para quem quer ter o ar-condicionado, mas tem medo de pagar muito caro na conta de energia. Hoje, tudo é saber no usar. O ar-condicionado, por exemplo, é um aparelho muito bom, consome uma energia razoável em relação aos antigos. Hoje, nós estamos trabalhando com uma tecnologia nova chamada inverter. Ela traz até 30% a mais de economia no resultado final. Então, o que a gente indica para quem quer consumir, ter um aparelho desse, é saber usar a temperatura correta. Hoje, dentro do Governador Valadares, nenhum aparelho consegue produzir menos do que 22 graus. Então, vamos tentar estabelecer 22 graus no aparelho e deixar o aparelho trabalhar nessa temperatura ao longo do tempo, que a sua conta vai ficar maleável.